Salve, salve sim viciados, aqui quem fala é o Rick e no vídeo de hoje eu estou trazendo um modzinho que muita gente já quer há muito tempo Eu não sei porque que isso já não está liberado no jogo né, mas enfim, já que a Electronic Arts não libera, os modders vão lá e liberam galera Que é maquiagem para crianças e bebês galera, mas aí vocês vão se perguntar, é lógico que não precisa ter maquiagem para crianças e bebês E para que alguém vai querer maquiar, pode ser para fazer uma foto galera, se vocês já repararam essas fotos aí que até na vida real você vai fazer uma foto de criança Você faz algumas maquiagens ou para se maquiar no Halloween por exemplo, fazer uma fantasia, então tem muitas utilidades para esta função Então bora lá, deixa seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal Beleza galera, bora começar? A partir do momento que vocês instalarem o mod aí na sua pasta mod Todas as maquiagens do jogo vão estar disponíveis aqui para as crianças galera, que todas estão aparecendo aqui ó Então bora começar a maquiar a nossa pequena Babies Lamour Vamos fazer uma Babies gótica, uma menina gótiquinha né, vamos escolher aqui umas maquiagens aqui que vai ficar bem legal no estilo gótico ó Legal essa aqui, vamos colocar um lápis mais comprido Ó bacana esse aqui, vamos pôr a bochecha dela, vocês podem ver aí ó, todas as maquiagens liberadas Nossa, tá ficando meio estranho mas, vamos lá, vamos fazer um batom preto? Não, esse aqui não ficou legal não, pera aí Olha, olha uma Babies gótica, tá ficando bem gótica, tá ficando legalzinho, deixa eu aumentar um pouco a boca dela para a gente poder ver melhor Olha aí galera, bem bacana hein, vamos mudar o cabelo dela, vamos fazer uma Babiesinha gótica, uma Babies Lamour Dark Tá ficando legal hein, vou colocar o olho preto também, que ela vai ficar bem dark aí galera Eu só não gostei muito do tom da bochecha, mas eu acho que nós não temos uma cor mais escura né Tem esse aqui, mas não sei se vai ficar legal não, esse aqui também Bom, vou deixar o normal mesmo né, para mostrar bem a maquiagem mesmo Será que a gente tem uma roupa preta para deixar a nossa mini Babies toda bem dark? Ah, tem esse vestidinho aqui ó Caramba, esse vestidinho ficou legal hein galera, olha aí para vocês verem ó Ela ficou bem gótiquinha, se tivesse uma bota preta aí vai fechar hein Agora sim hein Uma luva eu acho que não vai ter Ah, vamos usar a minha meia calça preta, olha aí galera Fizemos uma Babies Lamour totalmente dark Deixa eu, esse aqui vai ficar melhor Aí ó, bem bacana esse aqui, ou esse aqui mesmo, deixa esse aqui mesmo ó Olha aí galera, uma Babies Lamour bem gótiquinha, deixa eu ver se tem um colar aqui Ai não tem, se tivesse um colar meio tipo de morcego, alguma coisa assim Eu ia combinar mais, vamos deixar aquele ali ó Beleza galera, finalizamos a nossa pequena Babies Lamour no estilo dark queen ó, estilo gótico Vamos passar agora para a nossa Babies Lamour bebê né Vamos fazer uma bebezinha gótica também Porque criando a maquiagem gótica é a que mais vai destacar aqui para a gente ver a maquiagem Então vamos ver aqui Nós temos uma daqui do estilo que nós colocamos na Babies Tem essa aqui Tem várias aqui ó Olha essa aqui que legal É, vamos pôr essa aqui Vamos colocar um lápis aqui ó Um lápis com ponta de gato né, que eles falam Uma bochechinha A da bochecha ainda tem que colocar mais alguns mods para ficar mais legalzinho da gente fazer Batãozinho preto Gótico, vamos pôr o cabelo dela Vamos manter esse modelo Mas porém preto ó Bem legal Agora vamos colocar um vestido preto Será que tem hein Vamos ver as opções do próprio jogo que você tem Tem esse aqui ó Ficou parecendo uma bonequinha Aquelas bonecas do mal Cara, nem Ah, vamos escolher uma meia aqui Essa aqui ó Olha aí galera Nossa B Ficou parecendo uma bonequinha daquelas Creepy Aquelas Creepy Dolls Ficou meio assustadora na verdade Não era a intenção Vamos colocar o olhinho dela preto Pronto Olha aí galera Ficou meio assustador né Mas enfim Como vocês viram aí tá funcionando direitinho As maquiagens para crianças e bebês ó Agora vocês podem estar usando a criatividade E criando lindas crianças aí pro Halloween Isso aqui ficou uma maquiagem boa de Halloween né galera Aproveitando aí o clima de Halloween Já fizemos duas maquiagens bem darks aí ó Para o Halloween beleza Então é isso galera O link desse modzinho simples É só um desbloqueio mesmo Dessas maquiagens para crianças e bebês Está aí na descrição Beleza? Se você curtiu Deixa o like aí Que ajuda muito o canal E se ainda não é inscrito Já se inscreve aí Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau